Porto-vos Conselho Combatente e Libertação Nacional, Cesar dos Santos, Meracatetem. Situação neve da da Unhé acontece em Timor-Leste, mas médicos Sira, lá de um foco atenção em dia que o paciente mora Sira Seluc e o Hospital Nacional, no Referral Sira, Tobarac, Maclacan, Onavida. Tamba médicos Sira preocupa-lhe o Covid-19. Cesar nos lamenta da Unhé, comunidade mora toda nós, tal que atua o hospital, tal que política Covid-19. Porto-vos Conselho Combatente e Libertação Nacional Rató, questão neve da jornalista Sira, lheu-se conferência para a imprensa, quinta-semana neve. Situação real neve da unha processo de prevenção do coronavírus, governo lavo a atenção para o paciente Sira, o Simora Sira Seluc e o Hospital Nacional, homos e hospitais referais ao Centro de Saúde Sira. O Idené, comunidade Sira-mos, maioria, tal que atua o hospital, o Iira Sira-reta e nos metem, constipação em semanas, homores complicados Sira Seluc. No Idené, médicos Sira-la-dum, o atendimento dia que o paciente mora Sira Seluc neve, precisa fazer RAN e o Hospital Nacional Guido Valadares, neve resulta o paciente veterano Ida, mate a sala emergência, mate te onha ha foi enfotitando a mosca, suap, teste, catagmorras corona. Família Matebian protesta, não mate isso em família Sira-louriba Matebian e uma. Situação hiracne, halo, comunidade de Tomac, centilaram na metem, notau, tamba mora seluc, médicos Sira-la-dum, foa atenção, ona. Maibé, focos liu ba prevenção COVID-19, nebe, halo, moas comunidade Sira-barak, sai vítima. Presidente do Conselho Combatente e Libertação Nacional, Vidal Dizio Sira-Cleman Moss, preocupa o atendimento pessoal saúdo-sirnian, nebe, ladunfo a importância, e bambora Sira-seluc. A gente, hoje, hoje, está no Ministério de Finanças, está no Governo, com todos, preocupam-me com a corona, Ministério de Saúde, Sira-re, está a re, com todos, preocupam-me com a corona. Ma, aí, lá-dum, foa prioridade, está no Centro de Saúde, Sira, está no Hospital Sira, mas, parte enquanto, quando, quando, veterano, que, teman maluco e demora, satubahal tratamento, atendimento, lento liu. Põe, nela, esta feita, Ida, nebe, ulu, itani, a sua excelência, Presidente da República, tunma, iedili, niha, baukau, niha, mahtu, la lorimani. Nia, fa sirane permanente. Agora, nia, moço vai, enra, tu fa sirane, aré, doutor, irá, la iha. Doutor, irá, va, fa sirane, la iha. Depois, tava do oxigeno, mas, guardé, la iha. Atrafai, la bahamai, bahamai, tu irá, informazan, be, familia, matibien, deja. Maté, wana, vacirafuén, mas, emma, maté, nida. Cose, liderança, tamba, liderança, pacuco.